Salve, salve, gente do canal Verdão MVVC! Antes de mais nada, peço seu like, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu ouvi uma reportagem do Palmeiras Online muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Abel Ferreira é muito superior aos demais técnicos do Brasil, entenda. Abel Ferreira e sua comissão técnica alcançaram mais uma marca expressiva no comando do Palmeiras. Na última vitória palmeirense diante do Curitiba, dia 6 de outubro, no Allianz Parque, os portugueses chegaram ao número de 100 vitórias no Verdão. Desde que assumiram o comando do clube, em novembro de 2020, ninguém conseguiu vencer mais jogos do que o técnico do Verdão, segundo levantamento feito pelo GE. O Palmeiras, desde novembro de 2020, se liga nos números, disputou 172 jogos, sendo 100 vitórias, 39 empates, 33 derrotas, com um aproveitamento de 65%. Lembrando que é duradouro esse casamento entre o Abel e o Palmeiras, lembrando que outros técnicos, por muito menos tempo, saíram do clube. Já estamos em 2022, ele chegou em 2020, novembro de 2020, tudo bem que era no final do ano, mas está durando, está perdurando esse período aí do Abel. Espero que dure muito mais, porque eu acredito que ele tem muito mais a oferecer. Considerando o período que Abel ingressou no comando do Verdão, nenhum treinador conseguiu vencer mais jogos que o português. Desde 2020, o técnico Cuca é quem se aproxima, aproxima, em um termo de aproveitamento como o Rogério Senne, vindo logo atrás em números de vitórias. Tendo em vista isso, se liga aí nos números. Mais uma vez eu vou falar do Abel, tá? Abel Ferreira, 172 jogos, 100 vitórias, 32 empates, 33 derrotas, 65% de aproveitamento. Rogério Senne, 130 jogos, 63 vitórias, 33 empates, 34 derrotas, 56% de aproveitamento. Cuca, 130 jogos, 63 vitórias, 26 empates, 23 derrotas, 63% de aproveitamento. Mauro Barbieri, 141 jogos, 59 vitórias, 43 empates, 39 derrotas, 52% de aproveitamento. Juan, 113 jogos, 53 vitórias, 27 empates, 33 derrotas, 54% de aproveitamento. Abel está próximo de conquistar seu sexto título à frente do Alvo e Verde. O treinador foi bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, paulista, recopa, recopa é sul-americana, e agora está vindo o feito do Campeonato Brasileiro, aliás, sobrando, com 10 pontos de diferença para o segundo colocado. Lembrando que o Palmeiras já está se preparando para enfrentar o São Paulo. Se nós ganharmos, vamos dar mais um passo, subir mais um degrau para podermos colocar a mão nesse caneco aí. O próximo compromisso do Palmeiras será contra o São Paulo, às 4 horas da tarde, no Allianz Parque. E eu espero que lote lá. Eu vou estar aqui, o Didé vai estar em loco. E eu tenho certeza que o Abel Ferreira tem muito mais a oferecer ao Palmeiras, mas resta saber se essa diretoria do Palmeiras está também interessada e oferecer ao Abel Ferreira para que ele possa ter material para poder trabalhar o ano que vem. Não adianta termos aí um técnico ótimo, na minha opinião, até agora, à frente do Palmeiras, mas não ter um elenco. É como se você estivesse trabalhando em algum lugar e não ter as ferramentas apropriadas para você poder trabalhar e você ter que ficar reinventando todos os dias. A criatividade, por mais que a pessoa tenha, ela precisa de material para poder trabalhar e desenvolver a sua criatividade cada dia mais. Portanto, diretoria, abra o olho para que o Abel perdure na frente do Palmeiras aí junto à sua comissão técnica. Um abraço a todos. Esses são os números do Abel. Para quem gostou, comenta e deixa o like. O comentário também é muito importante, tá bom? Tamo junto!